Ela diz que no baile destrava na dança, diz que a noite é uma criança Curte tequila e bebe catuaba, fica selvagem na trança Vem calar, tá aqui balança, balançando esse teu cu Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Se o teu calibre é pesado, pede pra eu tomar cuidado, pra não rasgar o seu cu Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Ela diz que no baile destrava na dança, diz que a noite é uma criança Curte tequila e bebe catuaba, fica selvagem na trança Vem calar, tá aqui balança, balançando esse teu cu Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Se o teu calibre é pesado, pede pra eu tomar cuidado, pra não rasgar o seu cu Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é o DJ... Vai sentando na piroca dos vilão da zona sul Chegוך Face Do O que é isso?